A fiscalização do PROCON de Santos em parceria com a Fundação PROCON do Estado de São Paulo começou hoje, dia 4 de agosto, e vai até o dia 11 de agosto percorrendo os centros de compras tradicionais da cidade. Em especial aqueles que concentram lojas, shoppings, centros de compras, a fim de verificar como estão os preços nas vitrines, a diferenciação de preço de acordo com a forma de pagamento, um preço para cartão, outro preço para dinheiro, e se tem exemplar do Código de Defesa do Consumidor na loja, dentre outras exigências que a lei estabelece. Legenda por Sônia Ruberti